Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer o review do controle IPH modelo 9083. Uma informação para quem tem interesse nesse controle, o IPH 9083 tem duas versões. A primeira versão é a 9083. Esse controle é mais caro e ele é compatível com o Nintendo Switch. A segunda versão é a 9083S. Esse modelo é mais barato e não é compatível com o Nintendo Switch. É o modelo que eu vou mostrar para vocês nesse review. Pessoal, essa é a caixa do IPH 9083S. Infelizmente os correios amassaram bastante a caixa do meu controle. Aqui a gente tem informações muito importantes. Ele é compatível com iOS, Android, Windows 7, 8 e 10 e possui Bluetooth 4.0. Na parte de trás da caixa a gente também tem informações importantes. Esse controle é compatível com smartphones e tablets de 5.1 polegadas até 11 polegadas. Então vamos abrir a caixa pessoal, dar uma conferida no controle e tudo que veio junto com ele. Dentro da caixa veio o controle e junto com ele veio apenas um cabo micro USB dentro desse pacotinho. Deixa eu colocar aqui de lado. E veio também um manual de instruções, todo em chinês e inglês. Agora eu vou mostrar para vocês o controle. Aqui está o controle pessoal. É um controle bem bonito, aparentemente bem construído. Nessa parte da frente aqui a gente tem dois analógicos bem macios e um direcional em forma de cruz. Esse direcional lembra muito o direcional do Nintendo DS e do Nintendo 3DS. Na minha opinião esse é o melhor formato de direcional para jogos de plataforma. Nessa parte da frente ainda temos o botão Home para apareamento, Start, Select e o botão AB, X e Y. Na parte de cima a gente tem dois botões, o L e o R e dois gatilhos, o L2 e o R2. Pessoal, eu não gostei muito dos gatilhos desse controle. Eles são um pouco mole e dependendo da forma que você pressiona o gatilho, ele agarra na carcaça do controle. Está aí um ponto negativo desse controle. Vamos dar uma conferida na parte traseira do controle. Essa é a parte traseira do controle. Aqui a gente tem uma trava do expansor do controle. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui o extensor está aberto e a gente pode travá-lo com essa trava. Desse outro lado ainda temos um extensor com mola. Ele deixa o controle imenso e garante a fixação do tablet. Deixa eu mostrar melhor a abertura total do controle para vocês. Está vendo aí pessoal? Essa é a abertura máxima. Eu vou fazer aqui um teste com a trena e a abertura máxima do controle é de cerca de 28 centímetros. Outra informação importante a respeito desse controle é a bateria. Essa bateria tem 500 miliamperes hora e aí pega promete cerca de 15 horas de jogo e tempo de carregamento de 3 horas para uma carga completa. Agora eu vou testar o controle em um tablet Android. O tablet que eu vou utilizar nesse teste é o Galaxy Tab A de 8 polegadas. No Android nós temos dois modos de conectar esse controle. O modo Android V3 compatível com o aplicativo Shotgun Plus V3 da Ipega. Esse aplicativo está disponível na Play Store. Nesse vídeo eu vou utilizar o segundo método de instalação. o Android Standard. Esse é o melhor método na minha opinião. Você vai conectar o controle ao seu tablet sem utilizar nenhum aplicativo. Para fazer a instalação desse modo, no lado esquerdo do controle, a gente vai posicionar essa pequena chave na posição do controle. Está vendo aí pessoal? Feito isso, a gente vai acessar as configurações de Bluetooth do tablet ou smartphone. Para conectar o controle é bem simples. A gente vai pressionar o botão Home durante 3 segundos. O controle vai aparecer aqui nas configurações de Bluetooth do celular. PG 9083 e a gente vai mandar parear. Pronto pessoal, o controle está conectado. Agora eu vou testar o controle com alguns jogos. O primeiro jogo que eu vou testar é o GTA. Tanto os analógicos como os demais botões respondem muito bem sem atraso. Esse jogo reconheceu o controle automaticamente e eu não precisei fazer nenhuma configuração adicional. O próximo jogo que eu vou testar é um FPS. Novamente eu vou elogiar os analógicos desse controle. A resposta deles é bem rápida. Eu achei esse controle muito bom para FPS. O próximo game é de emulador. Eu vou testar aqui a qualidade do direcional. Como eu já suspeitava, esse direcional é muito bom e preciso para jogos de plataforma. Agora na parte final desse review eu gostaria de dar minha opinião a respeito desse controle. Pessoal, após testar o controle e jogar vários jogos, eu estou muito satisfeito com a compra do IPH 9083. De forma geral, ele atendeu todas as minhas expectativas. Os analógicos desse controle são muito bons e precisos para jogos FPS, games de ação e aventura e também jogos de luta. O direcional do IPH 9083 também é muito preciso para jogos de plataforma e emuladores. Esse controle também tem alguns pontos negativos, pessoal. Os gatilhos traseiros não são muito bons. Eles são moles e dependendo da forma que são pressionados, eles agarram um pouco na carcaça do controle. Outro ponto negativo é que a entrada P2 e a entrada de energia do tablet ficam tapadas pelo controle. Isso ocorreu nesse tablet de 8 polegadas. Mas pode ser que em tablets de maior tamanho esse problema não ocorra. Eu paguei cerca de 140 reais nesse controle no mercado livre. De todos os controles ípega que eu adquiri, esse foi o mais caro. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review de controle ípega que eu trago aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto